Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G, de guia, D, de dieta e C, de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é a Vanessa, que é médica, é fit e é diabética também. Tudo bem, Vanessa? Oi, Guilherme. Tudo jóia? Obrigada pelo convite. Ficou muito feliz em participar do podcast de vocês. É, o prazer é nosso em ter você aqui com a gente, Vanessa. E, bom, vamos começar, então, apresentando você para o nosso público, para quem não te conhece, quem é a Vanessa e de onde surgiu o seu interesse pela medicina. Perfeito. Então, meu nome é Vanessa, né? Como vocês já sabem. Eu sou médica, eu me formei em 2014 e acabei me especializando em pediatria, né? Fiz residência em pediatria logo depois da medicina. Enquanto eu fazia minha residência de pediatria, que eu me envolvi mais com esse lado, né? De uma alimentação mais saudável. O interesse pela medicina em si surgiu pelo fato de que eu tenho diabetes tipo 1 desde os 10 anos. Então, já desde o novo eu fiquei com um contato muito próximo, né? Com profissionais médicos, com essa rotina e estudava muito também sobre saúde. Então, meu interesse sobre a medicina veio nascendo daí e foi só crescendo. Ah, que incrível. E acho que é um ponto legal que a gente acabou conhecendo você pela primeira vez, né? Tendo esse contato pela primeira vez no Instagram, que você mencionou a parte do médica e fit e diabética, né? Que está, inclusive, no seu perfil. E acho que é bacana a gente falar um pouquinho disso, porque você mencionou o interesse pela medicina, falou um pouquinho da sua descoberta da diabetes em si. Como é que foi esse processo e como que você lidou com a evolução dessa descoberta da diabetes até desde quando você descobriu até hoje em dia? Então, o diagnóstico, como eu falei, foi aos 10 anos de idade, né? Então, eu era muito novinha. Eu acho que eu não tinha a real dimensão, assim, do diagnóstico que eu estava recebendo, né? O meu diabetes é o diabetes tipo 1, é aquele diabetes que é mais comum de acontecer nessa idade que eu desenvolvi, né? Ali na infância, na pré-adolescência, porque, na verdade, é um quadro autoimune que faz a destruição das células beta, que são as células produtoras de insulina. Então, essa transição aí, esse início, foi um baque muito grande. Eu imagino que meus pais tiveram um baque até maior do que eu, né? Eu, ali, como criança, só entendi que eu ia ter algumas mudanças na minha rotina, mas não interiorizei nenhum tipo de sofrimento, sabe? Foi até bem tranquilo. Eu vejo alguns pacientes e familiares tendo um processo bem mais difícil de aceitação. Pra mim, foi super tranquilo. Eu simplesmente adotei os novos hábitos. E é só ali na adolescência que eu tive alguma dificuldade de lidar, né? Com o diagnóstico que é um pouquinho mais chato, assim, na rotina. Mas foi basicamente isso. E aí, o interesse pela medicina veio aos poucos, como eu falei, né? Então, lá, quando eu precisei escolher minha graduação, eu já estava certa de que a medicina seria uma boa opção pra mim. E aí, esse interesse pelo diabetes foi crescendo ao longo da graduação. No início, eu não tinha essa noção, sabe? De que eu ia me enganhar tanto pra esse lado do diabetes e dessa questão toda. Perfeito, Vanessa. E você falou que descobriu isso por volta dos 10 anos. E só o pessoal entender como se dá o processo do diabetes tipo 1. E ele é diferente do diabetes tipo 2. E por que isso só aconteceu aos 10 anos? Até os 10 anos você teve uma vida normal? Ou isso foi desencadeado também por questões alimentares e de hábitos? Então, realmente, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, de semelhante, só o nome. Porque são quadros bem distintos, né? Então, o diabetes tipo 1, eu tive 10 anos da minha vida sem qualquer diagnóstico. Então, eu tinha uma vida normal, me alimentava normal, não precisava usar nenhum tipo de medicação e não tinha nenhuma alteração, nenhum exame. E aí, o diabetes tipo 1, ele é caracterizado por um processo autoimune que é desencadeado de uma forma que, em geral, é bem agudo. Então, assim, em poucas semanas, você acaba evoluindo com uma destruição massiva das células beta. E aí, nesse período, nesse curto período de tempo, você perde a capacidade de produção de insulina. E o que desencadeia esse processo autoimune, existe muito estudo envolvendo tudo isso, mas não é uma resposta, assim, a maioria dos pais ou pacientes esperaria, talvez, uma resposta mais certeira, né? Mas, na verdade, é uma interação complexa entre fatores genéticos. Então, o paciente que tem diabetes tipo 1, ele tem uma predisposição genética para doenças autoimunes, né? E essa predisposição genética encontra fatores ambientais que são fundamentais para gerar o desencajamento desse processo. E esses fatores ambientais são muito diversos. Eles estão, sim, associados à alimentação, mas de uma forma não tão associada às alterações da alimentação de um paciente que acaba evoluindo com diabetes tipo 2, né? Que tem um quadro de resistência à insulina, uma alimentação muito rica em carboidrato refinado, em açúcar, em farinha. Então, o paciente com diabetes tipo 1, normalmente, é uma alimentação muito rica em industrializado, conservantes, às vezes, o glúten inserido com muita antecedência também. São coisas que fazem a imunidade da pessoa responder de uma forma diferente, né? Então, a alimentação, ela tem o seu papel, mas de uma forma um pouco mais diferente. E os outros fatores ambientais incluem até infecções virais. Tem certos vírus que eles têm uma composição molecular muito parecida com a célula beta. Então, você produz um anticorpo contra aquele vírus, e aí esse anticorpo pode, por uma reação cruzada, atacar a sua célula beta, por exemplo. E aí, não tem muita relação com a alimentação, né? Então, são várias deficiências de vitamina D, que também tem interação com a imunidade, microbiota intestinal, sabe? É bastante complexo. A gente não consegue dizer assim, ah, o que causou o seu diabetes tipo 1 foi tal e tal. É uma coisa bem complexa mesmo. Tá, então, só para fechar essa questão, não dá para, quando a pessoa nasce, ela já está necessariamente destinada a ter o DM1 ou não? Não. Não, não necessariamente. Tem muita gente que tem a predisposição genética para doenças autoimunes, mas nunca vai manifestar nenhuma delas, nem o diabetes tipo 1 e nenhuma outra doença autoimune. Então, o fato de você ter essa predisposição genética não é garantido que você vai evoluir com a doença, não. É simplesmente uma predisposição, sabe? Então, você pode ter esses genes, mas nunca evoluir. E assim como a gente pode ter pessoas que não têm os genes, porque quem garante que a gente mapeou todos os genes possíveis associados ao DM1, né? E você pode não ter um gene, até porque ninguém faz esse teste genético, são muito caros. E por outras razões ambientais muito importantes, e às vezes um gene que nunca foi matado, a pessoa tem essa interação aí e acaba desenvolvendo, né? Tanto é que pessoas, assim, irmãos gêmeos, pode ser que um desenvolva diabetes tipo 1 e o outro não. Eu tenho paciente assim, que é irmão gêmeo, ele tem diabetes tipo 1 e o irmão dele não tem. Então, realmente, esses fatores ambientais são muito mais decisivos do que a genética. A genética é só a predisposição. Ah, que incrível, Vanessa. A gente, com o avançar da ciência, tem visto cada vez mais isso, que existe uma influência muito grande dos genes, claro, mas também de fatores ambientais que podem ativar ou desativar esses genes, que podem influenciar de maneiras diversas, que vão muito além daquela ideia antiga de que a genética seria uma espécie de destino, né? Exatamente. E falando em destino, perfeito. E falando em destino, eu acho que existe bastante essa questão de que a pessoa com diabetes tipo 1, muitas vezes ao receber um diagnóstico, ela fica um pouco abalada, até emocionalmente, por entender que ela vai ter essa condição, muitas vezes exige um tratamento, um monitoramento em tempo integral dali pra frente. Como que foi esse processo pra você e como que você ajuda pacientes a lidarem melhor com esse choque, com esse baque que pode acontecer? Então, como eu comentei, eu acho que pelo fato de eu ter sido diagnosticada muito nova, eu não tenho uma lembrança de ter sido um período muito conturbado, né? Mas o que eu uso muito pros pacientes que eu vejo serem recém-diagnosticados, tanto os que me acompanham lá no Instagram, como os meus pacientes mesmo, eu tento mostrar, e até quando eu tô, assim, num pronto-socorro, porque como eu sou pediatra e eu trabalho em pronto-socorro, às vezes eu atendo um paciente que acabou de receber o diagnóstico, né? Então, eu percebo que o fato, o simples fato deles me verem como uma pessoa que tem uma vida normal, que faça atividade física, que me alimento como qualquer outra pessoa, tem minha profissão, sou médica independente, não tenho nenhum tipo de limitação na minha vida hoje por conta desse diagnóstico. Então, eu acho que essa é a melhor forma que eu tenho de tranquilizar tanto o paciente que recebeu esse diagnóstico, como o familiar próximo que fica preocupado, né? Então, quando eu chego pro pai que acabou de receber o diagnóstico e falo, olha, eu tenho diabetes tipo 1 também, fui diagnosticada na infância, o óleo do pai chega e brilha, sabe? Então, essa é uma forma que eu gosto de mostrar pras pessoas de que não tem o que temer desde que a gente se envolva com o tratamento. Então, isso aí me ajuda bastante. E o restante é educar, porque diabetes tipo 1 é uma doença em que o paciente precisa estar envolvido com o tratamento da doença. A gente diariamente toma várias decisões de alimentação, de cálculo de insulina. Então, o paciente precisa estar disposto a estudar sobre isso e se educar pra conseguir ter esse estilo de vida saudável. Então, são as duas formas que eu tenho de fazer um paciente aceitar da melhor forma possível, entendendo que não é esse bicho de sete cabeças e se educando pra conseguir domar as dificuldades, as mudanças que ele vai ter que enfrentar, né? Certo, Vanessa. E quais são as mudanças básicas que você passou, né? As mudanças alimentares que você passou depois do diagnóstico e a partir de que momento você descobriu a abordagem mais baixa em carboidratos, fica em comida de verdade? E, na verdade, é isso, né? O assunto principal aqui do site, do Sr. Tanque, de modo geral. Perfeito. Então, quando eu recebi o diagnóstico, a minha orientação alimentar foi a mais tradicional possível, né? Aquela alimentação de se alimentar de três em três horas, de uma alimentação rica em fibras, em cereais integrais, em frutas, em evitar gordura, toda aquela coisa. Então, foi isso que eu fiz. Por 15 anos da minha vida, eu tenho o diagnóstico aí há 20 anos, então, 15 anos da minha vida foi isso que eu fiz, porque era essa orientação que eu recebia, né? E aí, quando eu entrei em contato com a low carb, que foi há mais ou menos uns cinco anos, através até do doutor Souto, eu, por conta própria, comecei a praticar aquilo e tive, assim, uma mudança gigantesca no meu tratamento, no meu controle glicêmico. E aí, foi a partir daí que eu comecei a me interessar muito sobre esse assunto, comecei a estudar muito. Eu tinha uma cobaia em casa, que era eu mesma, né? Então, assim, cada mudança que eu fazia nesse sentido, eu me reforçava ainda mais que eu estava no caminho certo. Então, eu fui estudando isso cada vez mais e eu tinha já nessa época o meu perfil do Instagram. Então, eu comecei a compartilhar todas essas mudanças e aí comecei a falar cada vez mais sobre a low carb pro diabetes tipo 1, que é algo, assim, considerando que a low carb já tem tanto tempo que a gente vem falando sobre isso, mas ainda gera certa polêmica, né? E pro diabetes tipo 1, ainda mais polêmica ainda. Então, eu tive que viver toda essa transição e aí hoje o meu público já entende e já me acompanha pelo fato de eu utilizar a low carb como parte do meu tratamento, né? Sem dúvidas. E foi também por isso que a gente chegou até você, né? E, Vanessa, quando a gente fala de diabetes tipo 2 e low carb, é interessante porque justamente as pessoas com diabetes tipo 2 têm uma resistência à insulina, né? E ficar evitando elevar essa insulina toda hora é interessante pra esse tipo de paciente. e por isso que a dieta low carb faz total sentido pro diabetes tipo 2. Agora, no diabetes tipo 1, é o mesmo mecanismo? Qual que é a diferença desses mecanismos e como que a dieta baixa em carboidratos pode ajudar? Perfeito. No diabetes tipo 1, os mecanismos e as vantagens, né? De uma abordagem low carb, eles são um pouquinho diferentes, né? Porque, a princípio, o paciente com diabetes tipo 1 não tem resistência à insulina, né? É claro que pode ter, a gente pode até comentar isso um pouquinho mais pra frente, um paciente com diabetes tipo 1 que tem um estilo de vida muito desregrado, ele pode acabar desenvolvendo resistência à insulina também, né? E aí ele vai ter os dois quadros associados. Mas, via de regra, o paciente com DM1 não tem resistência à insulina. E aí, essa abordagem low carb, ela vem muito mais para... São várias as vantagens, na verdade, né? Mas a primeira que eu citaria seria, com a redução da quantidade de carboidrato da alimentação, a gente consegue reduzir as doses de insulina e a gente consegue melhorar o controle glicêmico trazendo uma estabilidade glicêmica. Porque o paciente que tem diabetes tipo 1, como ele não produz nada de insulina, a cada refeição que ele faz, em geral, ele precisa parar, fazer um cálculo e fazer uma dose de insulina correspondente àquela alimentação. Então, se ele faz isso de 3 em 3 horas e com uma alta carga de carboidrato, ele está o dia inteiro colocando carboidrato para a glicemia subir e colocando uma alta dose de insulina para a glicemia cair. E aí, ele entra no que a gente chama muito de montanha-russa. E essa variação glicêmica, a gente sabe também que é muito deletéria ao longo do tempo. Então, a low carb faz com que você consiga ter ondas de glicemia muito mais suaves, doses de insulina muito mais baixas. Essas doses mais baixas também reduzem a possibilidade de erro nesse cálculo, porque por mais ambientado que a pessoa esteja, mesmo eu que estudo muito isso, sem fazer toda a contagem de carboidrato, a gente acaba errando um pouco nessas doses. E aí, se você erra uma dose que era para ser 10 ou 8, é diferente de errar uma dose que era para ser 1 ou 2, que é o que acontece na low carb. Então, esses erros são bastante diminuídos. Com as doses mais baixas, a gente tem muito menor incidência de hipoglicemia, que é uma complicação aguda do diabetes tipo 1, que por muitos pacientes e médicos é visto como algo normal, algo que deveria ser corriqueiro. E com a low carb eu consegui reduzir drasticamente tanto a frequência e principalmente a intensidade das hipoglicemias, porque as doses são mais baixas. E outra coisa que a gente colhe também de benefício é em relação ao controle da fome, que na verdade é um benefício que o diabético tipo 2 ou quem faça low carb por gosto mesmo também tem. A gente se sente saciado por mais tempo. E para quem tem diabetes tipo 1, isso também é uma vantagem, porque, em geral, eu percebo que os pacientes com diabetes tipo 1 sentem muita fome, justamente porque essa variação glicêmica é muito intensa ao longo do dia, né? Fora a qualidade de vida, porque essa variação glicêmica traz certos sintomas desnecessários na nossa rotina. Então, a paz do tratamento é incomparável. Excelente, excelente. E eu acredito que você mencionou, então, algumas vantagens da dieta baixa em carboidratos para quem é DM1. E tem um certo temor, uma certa crença que a gente vê em alguns círculos sobre uma certa inevitabilidade de ser saudável, de ter uma boa forma física usando a insulina por ser um hormônio anabólico. Você poderia clarificar um pouco dessa conclusão e por que isso não é necessariamente verdade? Certo. Então, assim, realmente, a insulina tem essa função anabólica, né? E aí, uma diferença que eu gosto de comentar é que esse anabolismo, ele não é restrito para gordura nem para proteína. Então, é um anabolismo que acontece para os dois lados. E aí, o que vai definir, o que vai predominar é o estilo de vida da pessoa. Então, uma pessoa que se alimente de forma compatível, que faça atividade física, ela consegue ter uma forma física incrível, né? A dose de insulina, ela vai estar só compatível com aquela alimentação. Agora, o paciente que se alimenta de uma forma totalmente desregrada, a insulina vai vir como um potencial anabólico para fazer ele ganhar gordura em excesso, ter dificuldade de emagrecer se ele estiver usando doses excessivas de insulina, né? Então, esse equilíbrio da insulina é muito importante para o paciente que está preocupado com o corpo. E uma vez que você faça uma alimentação compatível com quem quer ter um corpo saudável, pratique atividade física e ajuste as suas doses, o paciente com diabetes tipo 1 pode ter um corpo incrível, ter uma boa, né? Fazer atividade física com frequência e ter um ótimo desempenho físico, né? E isso eu falo muito no meu Instagram também, porque eu sou acostumada a fazer atividade física desde muito nova. E isso nunca foi algo que me atrapalhou, pelo contrário, né? Sempre usei isso a meu favor. A gente falou um pouquinho de low carb e de cetogênica, mas você falou que a recomendação que você recebeu inicialmente foi bem diferente disso, né? Foi mais uma restrição de gorduras e comer a cada três horas, que também é bem diferente, né? Como você falou de uma low carb, que você acaba espaçando mais suas refeições, porque você acaba tendo menos fome. E por que começou essa recomendação? Ou por que ela ainda permanece, esse tipo de recomendação de baixa gordura, comer frequentemente, comidas muitas em carboidratos? Justamente com pessoas que talvez não vivem tão bem com carboidratos, né? Então, tanto tem a questão de, assim, que explicaria toda... Porque essa era a recomendação para qualquer paciente, né? Não só para o paciente que tem diabetes 1. Então, por muito tempo, o paciente que quer ter uma alimentação saudável era orientado a fazer isso. E a gente sabe que as origens disso estão em ciência que foi mal feita aí há décadas atrás, né? Então, isso daí com certeza influenciou muito. E no caso específico do paciente com diabetes tipo 1, antes da descoberta da insulina, o paciente que recebia esse diagnóstico, ele estava fadado à morte, né? Em semanas ou meses, ele iria morrer, porque sem insulina a gente não consegue sobreviver. E aí, com a descoberta da insulina, eu acho que os profissionais começaram a não pesar um pouco na quantidade de insulina que estava sendo prescrito. Então, era mais ou menos essa lógica de que, uma vez que você usa insulina e você como o suficiente para estar dando certo aquela conta, você pode seguir a vida. E aí, as doses de insulina começaram a ficar muito elevadas. Então, o paciente que era diabético tipo 1 recebeu uma dose de insulina que muitas vezes não estava compatível para as necessidades dele. E isso realmente o obrigava a comer de 3 em 3 horas. Senão, ele teria uma hipoglicemia, que também a gente sabe que pode levar à morte se não for tratada. Então, talvez esse mito foi reforçado ainda mais no paciente que tem diabetes tipo 1 por conta dessa insulinização que é exagerada. E aí, essas doses elevadas fazem o paciente não conseguir fazer algo que seria normal, que é permanecer mais do que 3 horas sem se alimentar, sem ficar com sintomas, e realmente ter uma hipoglicemia. Com certeza. E a gente já tocou no assunto de dieta baixa em carboidrato e comida de verdade. Um outro assunto que a gente fala bastante nos nossos perfis, no site, é a respeito do jejum intermitente. E as pessoas com diabetes tipo 1, elas podem praticar o jejum? Quais são os cuidados para iniciar essa prática? Perfeito. Podem sim. Inclusive, eu pratico o jejum já há bastante tempo. O principal cuidado que a gente tem que ter é que o paciente precisa estar bem orientado sobre as mudanças de dose de insulina que isso vai gerar. Então, idealmente, tanto em mim como um paciente que chega para mim, eu tento ajustar o tratamento dele para que a gente encontre uma dose de insulina, porque talvez, não sei se todo mundo está escutando a gente, entenda tão bem. A gente tem, basicamente, um paciente que usa insulina por caneta, por aplicação, sem ser aquela bomba de insulina, ele usa dois tipos diferentes de insulina, que é o que eu faço. Então, a gente usa uma insulina que é uma insulina que tem um efeito basal, que é um efeito para cobrir as nossas necessidades metabólicas nos momentos justamente em que a gente está em jejum. E a gente usa uma outra insulina que tem um efeito mais rápido para cobrir as necessidades de insulina das refeições. Então, essa dose de insulina basal, ela tem que estar muito bem ajustada para cobrir apenas as nossas necessidades metabólicas para que você consiga permanecer em jejum sem ter hipoabcemia, que é o que eu estava falando na resposta anterior. Então, se essas doses estiverem muito altas, o paciente não vai dar conta de fazer o jejum. Por isso que ele precisa estar bem acompanhado, porque provavelmente um paciente que não faz jejum e começa a querer praticar, a gente vai ter que fazer esse ajuste ou previamente, se a dose já estiver muito exagerada, ou naturalmente, porque ele vai aumentando aquele jejum e aí vai percebendo que as doses estão sendo excessivas. Então, a principal questão é saber que as doses de insulina precisam estar bem ajustadas para que ele consiga permanecer em jejum sem ter uma hipoglicemia. Esse daí é o principal cuidado. Outro cuidado também que pode causar muita confusão é o paciente que acha que a gente só precisa de insulina para alimentação. E aí ele pensa que se ele não vai comer, ele não vai aplicar insulina. Isso é um grande mito e ele é um mito perigoso, porque, como eu já expliquei também, sem insulina a gente morre. Então, o paciente que vai ficar sem se alimentar não significa que ele vai ficar sem insulina, significa que ele vai ficar com uma dose de insulina muito mais baixa, que no meu caso, como a minha basal é muito bem ajustada, eu uso apenas aquela insulina basal e ainda assim, às vezes, preciso vir com uma insulina ultra rápida em pequena dose, porque com a gliconeogênese e as mudanças hormonais que o jejum traz, a nossa glicemia tende a querer subir. E aí, um paciente que produz insulina normalmente vai fazer essa produção de forma fisiológica e a glicemia dele nem vai variar. E o paciente que tem DM1 e que não está bem orientado, ele pode ter elevações glicêmicas nos momentos de jejum e não entender ou nem sequer medir a glicemia para ir atrás dessa alteração e fazer a correção. E aí, ele pode ficar, sei lá, um dia inteiro sem se alimentar e se ele não estiver bem orientado, ele vai achar que não precisa de insulina e aí ele tem o perigo de ter acetoacidose que é uma complicação que é grave que o paciente precisa entender o que pode e o que não pode para ele não ter esse risco. Sim, então é muito mais uma mudança do... Então, na verdade, o lado que ele tem que tomar atenção que é justamente a mudança da insulina e o ajuste das doses acaba sendo um dos benefícios justamente dessa alimentação e da estratégia do jejum tanto da alimentação low carb que é o menor uso desse medicamento desse hormônio e justamente com isso conseguir apesar de continuar necessitando monitoramento de perto você conseguir menores doses menores variações da glicemia sanguínea seria isso? Exatamente, exatamente eu enxergo como uma vantagem uma estratégia terapêutica que é muito vantajosa para quem tem diabetes tipo 1 porque justamente isso simplifica a nossa vida se a gente for pensar a principal variável que faz nossa glicemia ter variações é a alimentação porque na verdade são muitas coisas que influenciam na nossa glicemia mas a alimentação é a que vai influenciar de uma forma mais expressiva e se a gente retira por tantas horas do nosso dia uma alimentação ou várias refeições que o paciente faria a gente está retirando algo que é a principal variável a gente está facilitando a vida do paciente e a gente faz isso não de uma forma desconfortável porque a gente sabe que o jejum quando ele é bem implementado ele acontece de forma natural então é confortável para o paciente não fazer a refeição e ainda por cima tem um controle glicêmico muito mais tranquilo não tem que ficar parando para fazer cálculo de insulina não tem que ficar carregando aquele bando de lanchinho com medo de ter hipoglicemia que foi algo que eu vivi minha vida inteira então eu estava sempre com doce na bolsa porque o risco de hipoglicemia era muito alto quando eu estou em jejum ao contrário do que muita gente pensa é justamente o momento em que não tenho risco de ter hipoglicemia porque eu não tenho insulina ultra rápida ativa no meu corpo eu tenho ali só a basal segurando o meu metabolismo e enquanto a fome não vier não tem porque eu inserir aquilo na minha rotina então do ponto de vista de controle glicêmico é uma estratégia muito interessante mesmo perfeito Vanessa e quem está ouvindo a gente agora provavelmente gostou muito dessa ideia de alimentos são baixos carboidratos ou mesmo do jejum dessa maior independência maior controle só que por outro lado a gente sabe que muitos profissionais estão mais alinhados a essa filosofia antiga igual a recomendação que você recebeu lá atrás e aí como você acha que é uma boa maneira da pessoa introduzir esse assunto em uma consulta dar essa sugestão talvez falar que gostaria de testar essa outra abordagem alimentar como que poderia ocorrer essa conversa então o que eu penso é o seguinte é difícil pra mim porque pra mim a melhor estratégia é a low carb é claro que isso é muito individual tem paciente que não se adapta que né como a gente conversou no início como não tem resistência não chega a ser uma abordagem obrigatória como tende a ser no diabetes tipo 2 mas eu tendo a pensar que a melhor opção pro paciente seria que a gente sempre desse essa opção de tratamento pra ele o que eu menos vejo acontecer é isso então o paciente já sai ali dos primeiros contatos com esse diagnóstico com vários mitos já introduzidos na rotina dele que na verdade não são realidade que seriam todas essas questões de alimentação de 3 em 3 horas de ter que sempre inserir e integrar de ter que evitar a gordura por conta de complicações cardiovasculares sendo que a gente sabe que essa relação não existe que na verdade o que ele precisa é controlar a glicemia pra não ter esse tipo de complicação então o que eu acho que seria a melhor abordagem é a gente dar essa opção de estratégia alimentar mostrar todas as vantagens possíveis de estabilidade glicêmica controle da fome menor erro no cálculo mais qualidade de vida menos cansativa aquela rotina porque o diabético não tem uma rotina cansativa dependendo da forma como é introduzido o tratamento então eu acho que a melhor opção é essa dando essa opção mostrando todas as vantagens e às vezes até pedindo pro paciente fazer um teste porque eu acho que isso é o suficiente pra conquistar a maioria dos pacientes sabe quando eu comecei a low carb eu fui assim de mente aberta pra ver o que ia acontecer eu ainda estava assim um pouco né receosa de que talvez não fosse a melhor opção pra mim mas os resultados me convenceram né e todo todo o meu bem-estar qualidade de vida então isso daí por si só já foi suficiente e acho que uma coisa também que é interessante falar é que a low carb no DM1 ela não precisa ser restritiva sabe então alguns pacientes pensam ah mas isso é muito restrito eu nunca mais vou comer vou poder comer um pão vou poder comer uma pizza com a minha família de forma alguma você pode fazer essas exceções mas não programe na rotina né então o paciente que sai com um planejamento alimentar em que tem pão todos os dias prescrito pra ele que ele saiba que ele não precisa daquele alimento né que ele tem outras opções de alimentos muito mais nutritivos mas que ele não chega a ser uma proibição de forma alguma né então a transição pode ser a intensidade da low carb a gente tem aí um intervalo muito grande de quantidade de carboidratos que a gente pode programar junto com o paciente respeitando as quantidades que pra ele ficam confortáveis que se encaixam na rotina né então tudo isso tem que ser levado em conta perfeito Ana perfeito e a gente abordou aqui bastante sobre diabetes tipo 1 até sobre jejum sobre low carb e você achou você acha que ficou faltando falar alguma coisa a respeito de todos esses assuntos pra fechar essa questão Bom, eu não sei se vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre a cetoacidose né que é uma coisa que eu percebo como o principal mito então já vi muito profissional que acha que a low carb ou a cetogênica ou o jejum intermitente são perigosos pro DM1 são contraindicados pelo risco de acontecer uma cetoacidose né e aí a gente pode comentar um pouquinho disso Ah, eu acho que vale a pena sim Vanessa porque muita gente tem mesmo medo da cetose nutricional mesmo quem não tem diabetes tipo 1 tem medo da cetose nutricional muitas vezes por achar que é uma condição perigosa por confundir com cetoacidose e as pessoas às vezes chegam pra gente e falam que tem até medo dos corpos cetônicos por causa dessa condição de cetoacidose então a gente acha bem interessante e importante fazer essa distinção deixar tudo bem claro pro pessoal Perfeito vamos lá então então a primeira coisa que eu vou começar falando é justamente isso que são estados completamente distintos né a cetose nutricional é completamente distinta da cetoacidose diabética então a cetose nutricional vem acontece né com qualquer pessoa tenha ela diabetes ou não que faça uma alimentação baixa em carboidratos seja uma low carb mas principalmente uma dieta mais cetogênica então essa produção de corpos cetônicos ela acontece num momento em que o lipídio né a gordura é quebrada gerando os ácidos graxos eles são oxidados e transformados em corpos cetônicos que são um ótimo combustível pro nosso organismo e os corpos cetônicos produzidos dessa forma eles são são totalmente inócuos pelo contrário são o que permitem que a gente permaneça vivo por ter dormido 10 horas seguidas né então os corpos cetônicos não podem nem precisam ser vistos como algo ruim o que acontece na cetacidose é algo que só quem não produz insulina tem o perigo de acontecer se realmente não estiver bem orientado porque o que causa a cetoacidose não é a baixa quantidade de carboidrato que é o que causa a cetose nutricional que não é nada perigosa então o que causa a cetoacidose é a baixa que na verdade a gente chega a falar de omissão completa praticamente de dose de insulina então o paciente que não produz insulina se ele também não aplicar insulina então se não houver insulina circulando no corpo o que não acontece não chega nem perto de acontecer numa cetose nutricional então o diabético que não produz e não usa insulina ele tem o risco de entrar em cetoacidose porque a insulina é o frio o frio o freio da produção de corpos cetônicos então na cetose nutricional a gente tem essa produção de corpos cetônicos que a gente chama de fisiológica e que é inclusive benéfica dependendo dos objetivos na cetacidose a gente tem essa produção desgovernada porque a gente não tem insulina pra botar o pé no freio eu sempre faço essa comparação então sem o freio esses corpos cetônicos serão produzidos numa quantidade que é absurda então as concentrações pra você entrar em cetose nutricional dificilmente você chega a 3, 4, 5 milimol de concentração né por litro já na cetacidose a gente chega a 25 milimol por litro de corpos cetônicos então a concentração é absurda e aí essa concentração dos corpos cetônicos pode gerar uma alteração do pH sanguíneo gerando um pH mais ácido e aí por isso que a gente tem esse quadro de ceto acidose e aí são quadros muito distintos e um paciente que por acaso faça dieta cetogênica se por acaso ele não fizer insulina ele vai entrar em cetoacidose independente de estar comendo muito carboidrato ou não então não faz diferença ele começar do zero que é um paciente que está comendo carboidrato de 3 em 3 horas e tem praticamente zero de corpos cetônicos circulantes ou começar do 3 se ele faz cetogênica se ele não fizer insulina independente de começar do zero ou do 3 ele vai chegar na cetoacidose e aí vai ter essa complicação então o cuidado tem que ser em usar insulina em doses adequadas entender que long carb jejum cetogênica não fazem a gente parar de tomar insulina e uma vez que você esteja usando insulina faça cetogênico ou não seu risco de cetoacidose é praticamente nulo perfeito então acho que ficou muito bem explicado e agora a gente queria perguntar pra você uma coisa que mudando um pouquinho de assunto a respeito do seu aplicativo ah ótimo perfeito então vamos lá o paciente que tem diabetes tipo 1 como eu comentei aqui por alto ele precisa fazer uma estratégia de tratamento que a gente chama de contagem de carboidratos na verdade eu até brinco que esse nome não está tão correto porque o certo é que a gente fizesse a contagem de carboidratos proteínas e gordura todos eles influenciam na nossa glicemia mas como o carboidrato chama a atenção muitos pacientes contam apenas o carboidrato e esse método ele consiste basicamente no fato de que você vai contar a quantidade de nutrientes seja carboidratos se você só come proteína ou só proteína você vai contar essa quantidade e vai fazer a sua dose de insulina de forma correspondente então o paciente que tem diabetes tipo 1 ele precisa ser orientado pelo seu médico de qual das agentes quantas unidades de insulina ele usa para tantas quantidades de carboidrato então a cada 10 20 gramas de carboidrato eu uso uma unidade ou a cada 30 isso é muito variável muito individual e esse cálculo então é o que a gente chama de contagem de carboidrato e a gente precisa idealmente não é crianças às vezes não fazem todas as refeições mas a maioria dos pacientes fazem isso em todas as refeições então cada momento do dia que eu paro para fazer uma refeição eu preciso olhar para o que eu vou comer fazer esse cálculo de quantidades totais de carboidrato dependendo do prato se tiver mais proteína precisa entrar na conta também e decidir qual vai ser a dose de insulina para eu poder comer aquela refeição e aí por isso pensando nisso eu criei um aplicativo ele se chama Insulin Calculator e é um aplicativo que você insere ali a quantidade dos alimentos que você está comendo e ele já você configura de acordo com essas orientações médicas de qual a sua relação insulina-carboidrato o seu fator de sensibilidade para fazer correção de glicemia alta então tudo isso você configura na página de configurações e quando você insere a sua refeição e a sua glicemia do momento o próprio aplicativo já te diz qual seria a sua dose e em qual horário você vai tomar então o principal diferencial do aplicativo é que ele inclui já a quantidade de proteína e gordura e a maioria dos aplicativos na verdade não conheço nenhum outro aplicativo que faça isso não da forma que o meu faz que é como se fosse um algoritmo que eu criei ele claro que tem todo o embasamento científico de como se faz essa contagem mas ele tem ali um pouco da minha experiência pessoal como um paciente diabética de pum e aí ele faz essa contagem e ele desmembra as doses porque a dose que a gente precisa para uma quantidade de carboidrato a gente precisa aplicar até antes de começar a comer porque senão não dá tempo da insulina agir antes de a glicemia subir mas a dose que a gente precisa para uma proteína por exemplo um churrasco a proteína ela tende a impactar a nossa glicemia 3, 4 horas depois e aí o aplicativo consegue colocar encaixar essas doses tanto em relação à quantidade como em relação em que horário você vai aplicar de acordo com essa contagem de proteína e gordura então é um aplicativo que tem dado muito certo a gente lançou aí tem poucos meses já tem acho que 3 ou 4 mil usuários e a gente está trabalhando nele ele só tem a única questão é que ele ainda é disponível apenas para Android mas a gente já deve lançar para iOS menos de um mês já está tudo encaminhado para isso e acho que é isso tem o perfil também dele lá no meu perfil do Médica Fit Diabética tem o link para ele mas ele tem o perfil próprio também o link calculator com alguns vídeos tutoriais quem tem Android já pode baixar e testar porque acho que vale bastante a pena tem muitos pacientes que usam e muitos seguidores que me dão um feedback muito positivo com certeza a gente vai deixar todos os links tanto para o aplicativo quanto para o seu perfil onde o pessoal pode te seguir na transcrição da entrevista e na descrição desse podcast e se tiver algum outro lugar que o pessoal possa te acompanhar além do Instagram você pode falar também e Vanessa deixar seus contatos e também gostaríamos que você comentasse um pouquinho a respeito de outros hábitos saudáveis que você tem você já falou do jejum e da alimentação é se tem alguma coisa além disso que você considera um fator importante para a sua saúde que você adota como hábito sim além da alimentação a atividade física faz muita diferença no tratamento do diabético tipo 1 então eu sou uma pessoa que pratica atividade física desde novinha acabou que o diagnóstico me fez tomar o gosto por esse hábito e os dias os períodos que por acaso eu não consigo manter minha rotina de atividade física minha glicemia não é a mesma então eu preciso aumentar as doses eu fico com a ação da insulina um pouquinho mais resistente então isso aí impacta de uma forma bem importante e aí hoje eu faço eu basicamente faço musculação mas qualquer atividade física que eu consigo encaixar na minha rotina me ajuda muito Perfeito e você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes para fechar esse maravilhoso episódio? Então minha mensagem final é que principalmente para os pacientes que têm diabetes tipo 1 é que a nossa vida ela é eu tenho até uma frase que o pessoal sempre está repostando que é diabético tipo 1 com a glicemia controlada é como se não fosse então no nosso caso o diabetes tipo 1 deveria ser enxergado muito mais como uma deficiência que a gente simplesmente repõe esse hormônio lógico que tem vários detalhes não é simples mas uma vez que você entenda o que está fazendo a gente consegue controlar de forma muito bem a glicemia e essa abordagem terapêutica da alimentação mais baixa em carboidrato incluindo o jejum ou não ela tende a facilitar muito a nossa vida e uma vez que a gente realmente obtém esse controle glicêmico a nossa vida é realmente sem limitações sabe então minha mensagem é que a gente encara o diabetes tipo 1 com a maior leveza que a gente conseguir sabendo que a gente tem estratégias muito benéficas para facilitar a nossa vida e assim buscar saúde tanto através da alimentação como através da educação no nosso caso que temos uma doença crônica se educar sobre a nossa condição é muito importante praticar atividade física eu acho que são as mensagens mais importantes para quem quer ter uma vida longa e saudável sem complicação sem medo da complicação que é algo que eu percebo que muitos diabéticos ficam aí receosos com certeza Vanessa eu acho que você traz essa perspectiva muito positiva esse olhar confiante para frente para os diabéticos e isso é muito importante também para todo mundo poder justamente buscar essa vida saudável e não buscar apenas ser definido como uma pessoa que tem diabetes e desistir dessa busca então obrigado por compartilhar um pouco dos seus conhecimentos e participar aqui do podcast com a gente perfeito obrigado a vocês pelo convite mais uma vez fico muito feliz em participar já acompanho o podcast de vocês há um tempo sei que tem muito conteúdo de qualidade e para deixar meus contatos são basicamente esses a minha página do instagram que é o médico fit diabética essa página do aplicativo que é o insulincalculator eu faço atendimento online tanto de crianças como de adultos com diabetes tipo 1 para marcar consulta é só me enviar um e-mail para doutora.vanessacorvino.com.br tem isso tudo lá no meu perfil e basicamente é isso estou lá aberta estou sempre tirando dúvidas sobre diabetes tipo 1 gosto muito dessa temática realmente sempre me atraiu muito falar sobre isso tá certo então Vanessa pessoal sigam a Vanessa a gente vai deixar aqui o link também para seguir quem não pegou e muito obrigado Vanessa por sua presença muito obrigado pelo seu tempo por essa entrevista que ficou muito muito boa por nada obrigado a vocês então é isso muito obrigado a você também que nos escutou até aqui muito obrigado por sua audiência se você não segue a gente ainda aproveita para seguir a gente está por todos os players de podcast que existem iTunes, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Spotify todos eles é só digitar lá podcast do Sr. Tanquinho que você vai nos encontrar a gente solta podcasts novos todas as segundas e sextas-feiras e a gente se fala no próximo deles um forte abraço do Sr. Tanquinho fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficos textos explicativos resumos em pdf um grupo secreto no facebook e muito muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra gdc letra g de guia d de dieta e c de cetogênica senhortanquinho.com barra gdc você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para sua saúde e aí o